...ligando por uma vaga até Paris. Mas já tinha aceitado que não veria mais a rede assim de pertinho com a camisa da seleção, mesmo sendo peça-chave na conquista da Prata Olímpica no ano passado. Olá, Gatás, parabéns. Você esperou uma vida por esse momento. Eu fiquei muito feliz de estar vendo várias meninas chegando, mas ao mesmo tempo eu pensei comigo. Falei, poxa, acho que meu ciclo se encerrou mesmo. Depois da Olimpíada de Tóquio, o técnico Zé Roberto começou um processo de renovação geral da seleção brasileira. Ele convocar uma atleta de 41 anos de idade como a Carol Gatás parecia improvável. Mas ela foi surpreendida. A Diana, que é uma das centrais da nova geração, passou por uma cirurgia no rosto. Não ia dar para jogar o Mundial que começa no dia 23. Aí, a mamãe Gatás voltou. Toda vez que eu mentira aqui, ó. Ela passar para essa juventude, essas jogadoras centrais mais jovens, como ela faz, como ela executa, o que ela pensa. O Mundial vai ser disputado na Holanda e na Polônia. O Brasil tem mais três semanas de preparação até a estreia contra a República Tcheca. O primeiro passo em busca de um título inédito. A gente quer, com certeza, chegar mais alto no pódio possível. A Carol curtiu o retorno e não quer saber de parar, não. Se eu estiver performando bem, eu vou querer estar brigando por uma vaga até Paris.